Música A décima edição do concurso Sebastian Benda vai distribuir uma premiação de 6.500 reais para instrumentistas que tenham entre 15 e 27 anos. Os interessados devem escrever seus vídeos com execuções de obras em diversos instrumentos até o dia 30. Para mais informações, veja o edital no link que aparece abaixo. Ellen Barbiero, para a TV Campos. Música